Olá meninas, tudo bem? Espero que sim! Eu sou a Preta do canal Comprinhas e Plantinhas e hoje vou estar dando dicas para vocês sobre limpeza de pele, referente a espinhas e cravos antigos, aqueles que não saem mais, porque desde a minha adolescência até agora, minha fase adulta, eu sempre tive problemas com espinhas e cravos antigos que eu não conseguia tirar, mas graças a esses produtos que vou estar mostrando para vocês, me ajudou bastante e hoje vejo bastante resultado e a minha pele está começando a ficar mais lisinha, sem aqueles cravinhos e espinhas indesejados. Então meninas, não sai daí, continua no meu canal que já vou mostrar essa dica maravilhosa para vocês, tá bom? Primeiro vou mostrar o que eu usava antes e o que eu uso hoje. Primeiramente, desde antes e hoje, continuo ainda usando o meu demaquilante da Mary Kay, mas se você tiver um ou outro, isso não faz diferença, porque esse é só um removedor de maquiagem. Esse aqui eu gosto bastante, ele já está até acabando. Antes eu usava esses três aqui. Esse daqui eu comprei na Avon. Ele é um esfoliante facial, só que as pedrinhas dele é bem assim, grossa, e eu achava que machucava um pouco o rosto, então eu deixei de usá-la, mas antes eu usava ela. Depois que eu usava ela, em seguida, eu usava esse Time Wise 3 em 1 da Mary Kay. O que eu gosto dela é que, deixa eu ver se é isso aqui, ah tá, ela junto com o creme, ela sai umas bolinhas que ela estoura conforme você vai passando no rosto. E depois dela, eu passava essa outra, que é a continuação dessa, também da Time Wise, que é um creme de facial intensiva. No caso, ela calma tudo aquilo que você passou, como eu passava o brusco e depois o médio, eu passava isso para acalmar o rosto. Isso me ajudou sim, bastante, para poder tirar aqueles pinhos, aqueles cravinhos velhos. Mas aí, eu deixei de usá-los, hoje eu não uso mais, mas elas ainda continuam aqui, quem sabe, eu ainda uso, né? Hoje eu uso uma outra linha, também da Mary Kay, mas já não uso mais essa. Agora, eu tenho usado esse sabonete, na verdade, esse daqui foi a dermatologista que me recomendou, mas isso também não tem diferença. Esse daqui, ele é um sabonete líquido, para você lavar o rosto todos os dias, todos os dias de manhã e à noite antes de se deitar. Sempre tem que lavar o rosto com um sabonete líquido. Ele já está acabando e eu já estou pesquisando um outro sabonete líquido facial, que não seja mais esses dermatológicos, porque eles me custam muito caro. Eu paguei mais de R$150,00 nesses três juntinhos. Então, eu estou vendo uma outra linha diferente, não sei se vai ser da Mary Kay, Alvon, ou até um outro nome, porque o meu já está acabando. Mas esse é o sabonete líquido que eu lavo todos os dias, na hora que eu levanto e na hora de deitar. Em seguida, se for à noite, depois que eu lavo, eu sempre uso esse daqui. Ele é um antibiótico, mas ele é um creme só para a noite, quando você vai se deitar. Então, ele também já está acabando e eu também estou pesquisando qual produto eu vou usar na hora de deitar. E eu ainda não pesquisei, mas como está acabando, eu já vou ter que correr atrás de um. E esse daqui, ele é apenas um protetor solar. Toda vez que eu vou sair, quer dizer, toda vez que eu vou sair durante o dia, eu teria que usar ele. Ou se a luz do ambiente que eu estou está muito forte, eu também teria que usar ele. Tudo isso é para resolver o meu problema dos peelings, aquelas espinhas e cravinhos, desde a minha adolescência. Mas isso tem me trazido bastante resultado. Já em questão desse, eu posso usar qualquer protetor solar para poder combater a luz do sol, tanto a luz dos ambientes fortes, né? Também estou pesquisando, mas ele tem bastante ainda. Mas assim que acabar, eu vou correr atrás de uma outra marca. Esses daqui, é o que eu uso todos os dias. Esses daqui, eu uso um dia sim e dois dias não. Por quê? Porque ele é uma esfoliação e esse é o pós-esfoliação. Ele também é da Time Wise. Esse daqui, no caso, deixa eu ver. Ele é a Microdermabrosa. Como que é? Ele se chama Microdermabrosa. Os dois, né? Esse aqui é o esfoliante e esse é o pós-esfoliante. Um não dá para ser usado sem o outro. Não dá para você usar esse e não usar esse. Esse aqui acalma o rosto depois que você já usou esse. Então, esse eu uso um dia sim, dois dias não. Mas todos os dias eu uso esses três aqui. Todos os dias. E às vezes, à noite, geralmente eu uso esse aqui quando eu uso esses dois. Quando eu uso esses dois, eu acabo usando essa máscara de pepino. Essa máscara de pepino, eu achei ela muito boa, muito boa mesmo. E junto com esses dois, ela faz uma finalidade muito melhor. Então, eu sempre uso esse daqui que eu comprei na Avon. É uma máscara de pepino, né? Eu gostei bastante. E para ajudar nas limpezas de pele, conforme eu faço uma esfoliação ou conforme eu lavo o rosto todas as manhãs e antes de deitar, eu uso esses dois aqui. Esse, essa buchinha aqui, é igualzinho a buchinha de tomar banho. Só que ela é facial. Eu paguei nela um real. Já esse daqui, eu uso mais quando eu estou tomando banho, na verdade. Aí, às vezes, eu já provito que eu estou lá. E aí, eu já lavo o rosto lá no banheiro, lá no chuveiro. E aí, eu já uso esse daqui. Ele é assim. Eu paguei 75 centavos no AliExpress. Mas eu me arrependi. Eu deveria ter comprado dois, porque eu achei ele bem baratinho. Na verdade, eu comprei ele, mas eu não sabia se realmente ia chegar. Porque, geralmente, alguns vendedores não vendem uma pecinha só por preço tão baratinho, né? Mas ela acabou vindo, então eu deveria ter comprado mais um. Mas, tá bom, né? Esse aqui, acho que não vai quebrar. Então, essas duas coisinhas que eu uso. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva. E me segue lá no Facebook e no Instagram. E eu desejo uma ótima tarde pra vocês. Um ótimo dia. E um beijinho. Tchauzinho! 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 Obrigado.